Esse vídeo vai ficar bem extenso, isso aqui é pra quem tem realmente interesse, velho. Quem se interessa por essa porra, quem não se interessa, quem se foda. Fala aí, meu povo, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós iremos falar sobre a nova versão do The Hansel, o The Hansel 7.2. Cara, aqui veio uma atualização aí, recebi um e-mail do The Hansel. Infelizmente, o The Hansel ainda não é traduzido para o Brasil, cara, é apenas em inglês. Mas a maioria das ferramentas de edição do Premiere, After Effects, como é o nome do programa? Da Vinci Resolve, todos esses programas são basicamente em inglês e a galera utiliza mais em inglês. Até o público aqui do Brasil utiliza esses aplicativos, esses programas em inglês, cara. Já tem um bocado de vídeo aí sobre o The Hansel, tem aí seis meses após o The Hansel, tem o teste inicial que eu fiz com o The Hansel, cara, e eu vou ser bem sincero aqui com vocês. Mas, utilizando o The Hansel no meu dia-a-dia, era um pouco complicado porque o aplicativo era muito pesado, cara. Essa ferramenta do The Hansel é muito pesada. Para quem caiu de paraquedas nesse vídeo aqui e não conhece o The Hansel, o The Hansel basicamente é um emulador de películas, películas essas que vão trazer uma característica de coloração muito melhor para os seus vídeos, cara. Em outras palavras, é uma ferramenta de LUTs, só que LUTs personalizados. LUTs, esses vão caber em todos os vídeos que você utilizar, cara. Sem mais enrolação, estamos aqui na tela do meu computador, cara. Eu já criei aqui a minha sequência, cara, e uma coisa que você precisa saber é que a sua sequência precisa estar configurada da melhor forma correta. Nesse caso aqui, eu vou estar utilizando 1920x1080, cara. No caso, o Full HD aí, os 16x9, pixel quadrado. E isso aqui, ó, campos, cara, isso aqui é muito importante. E eu pelejei muito para conseguir achar o problema quando eu estava utilizando The Hansel, que eu renderizava o vídeo e no final a cor não ficava do jeito que eu queria. E eu não sabia o porquê, cara. E aqui está o porquê. Nessa aba de campos aqui, estava vindo aqui, ó, campo superior primeiro. Tá ligado? E a gente tem que colocar aqui, ó, 100 campos. Varredura progressiva. Já estou aqui com qualidade máxima, profundidade de bits máxima, blá, 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 blá. Dá um ok aqui. E vamos jogar um vídeo aqui da digníssima Geisy, cara. Esse vídeo aqui está em Full HD. Esse vídeo aqui está em 4K, cara. É um vídeo em 4K. É um vídeo que é um pouquinho pesado em sua totalidade. Então, o que é que acontece? Deixa eu só fazer um corte aqui para a gente ter uma base aqui para editar esse vídeo na primária. Então, 6 segundinhos aqui já é o suficiente. Ele já está aqui do 4K para o Full HD. Então, a gente dá um scale aqui de menos 50, né, para caber no Full HD. E vou jogar aqui uma camada de ajuste. É uma camadinha de ajuste normal, não tem muita frescura. Eu vou criar aqui duas camadas, três camadas aqui só para a gente ver uma coisa, cara. Primeira coisa, na hora da edição, você que não sabe editar, isso aí é um problema seu, cara. Deixa eu só ajeitar essa câmera aqui que está muito alta, velho. Eita, agora sim. Pronto. Você que não sabe editar, isso aí é um problema seu. Ainda não tem vídeo aqui no canal ensinando a editar no Premiere, mas tem ensinando a editar em fotos, cara, no Lightroom. Mas, enfim, se você não sabe editar, é problema seu, cara. Você não está familiarizado com essas coisas aqui no Premiere. Aí você vai ter que aprender. Não é minha obrigação que ensinar tudo também. Aqui, cara, eu estava utilizando o S-Log 2, gravei com a Sony ZV-E10, com a lente Sirui 33mm 1.2. Pode ver que o vídeo está com a cremosidade surreal. Aqui é o meu histograma de cores, tá ligado? Enfim, eu vou fazer aqui uma simulação de um Rec.709 para a gente trazer uma cor de volta para esse vídeo. Logo, logo, eu vou colocar o de Hans aqui na minha timeline para vocês verem a diferença de como é mais fácil utilizar o de Hans. Vou colocar aqui contraste para trazer já a vida para o meu vídeo. Eu já tive que colocar 100% de contraste. Vou diminuir sombra. Vou controlar um pouquinho aqui a matriz do meu vídeo. E um pouquinho só a temperatura. Eu vou diminuir um pouquinho aqui os realces e vou aumentar um pouquinho mais a saturação. Só um pouquinho aqui na saturação normal, cara. Por quê? Porque aumentar a saturação pela vibração é muito melhor a parte certa a se fazer, né? Então, esse aqui, cara, seria uma simulação de um Rec.709 para esse vídeo aqui. Então, esse é o Rec.709 desse vídeo. Eu vou dar um antes e um depois aqui para vocês verem. O antes, o S-Log2 e um Rec.709 para a gente trazer aqui uma cor de volta para o vídeo. E aí, a gente entraria na parte aqui agora de coloração. Eu não preciso fazer uma coloração do zero porque eu já tenho os meus packs de LUTs. Então, eu vou colocar os meus LUTs aqui para ver qual que se encaixa melhor nesse vídeo. Esse aqui não foi. O 2 também não vai ser. Esse 2 aqui é muito característico. O 3 também é um dos que vão se encaixar aqui. E aqui eu vou fazer um jogo de LUTs, cara. Eu vou utilizar aqui dois LUTs para achar a cor desse vídeo. Aqui eu vou estar utilizando o meu LUTs 3 para trazer uma coloração na pele da cliente. E vou utilizar aqui o LUTs 4 para a gente ver o que é que vai fazer aqui nesse vídeo. Bem pouquinho do LUTs 4. E vou colocar aqui o meu LUTs 5 para ver se vai ficar bacana também. LUTs 5. Bem pouquinho. Não, o LUTs 5 não entra, cara. Vou manter aqui o 3 e o 4. Tirar o 3 aqui. Está vendo que o 3 trouxe uma suavidade muito melhor. Trouxe uma coloração para a pele. E aqui só o 4 ele vai trazer os tons de um azul. Então, esse aqui seria a minha coloração. Fazendo a minha coloração com base no Premiere. Sem utilizar o de Hansen, cara. Sem utilizar o de Hansen. E aí eu vou tirar aqui um 709 para vocês verem que não dá para utilizar LUTs sem fazer a correção do 709. Que porra é 709, Oz, pesquisa e é problema seu. Eu também não tenho que te ensinar tudo. Eu só sei que o 709 é uma correção de cor básica para trazer o S-Log de volta à sua totalidade. Enfim, esse seria o meu vídeo, a minha coloração sem o de Hansen, cara. Percebam que eu tive que utilizar 3 camadas de cor para poder trazer a cor do meu vídeo. E aqui, cara, eu já terminei esses vídeos, eu já colori esses vídeos. Eu vou só mostrar para vocês aqui como que eu colori esse vídeo com o de Hansen, cara. Deixa eu só colocar aqui no frame massa. Pronto. Eu já criei, eu criei até uma pré-definição com o de Hansen para colocar nesse vídeo. Pê, olha aí. De Hansenzinho aplicado. Eu utilizei aqui tanto o de Hansen quanto dois LUTs meus para fazer a coloração desse vídeo. Eu vou só dar um antes e um depois aqui para vocês verem. Antes, depois. Antes, depois. Antes, depois. Aí, tenho aqui ele com de Hansen, sem de Hansen. Ah, está muito claro o outro teu. Deixa eu dar uma escurecida aqui um pouquinho mais aqui para ficar mais ok. Pronto. Olha aí. Vamos voltar para lá de novo para a nossa aba de edição. Vamos dar um Ctrl S aqui para manter o save. Olha só. O antes, sem de Hansen, com de Hansen. Perceba que a coloração com o de Hansen fica a coloração mais aplicada no vídeo. Olha só os detalhes do vídeo, como ficam mais aplicados. Pê, 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 pê. Está vendo como o bagulho fica sinistro? E o que é que muda com a nova atualização do de Hansen, cara? A primeira coisa, eu tenho aqui os dois de Hansen. Deixa eu só colocar aqui de Hansen. Eu tenho o de Hansen 1.3 e o de Hansen 7.2, que é a nova versão. Eu vou colocar aqui o de Hansen 1.3 para vocês verem na minha camada de ajuste. Olha a demora para aplicar o plugin na camada de ajuste, cara. E percebam que já ficou vermelho e ainda está carregando, porra. Olha para aqui. Até agora não carregou, velho. Vamos contando aí. Pronto. Agora carregou. E aí tudo que a gente fosse fazer, cara, na versão antiga. Deixa eu só desativar aqui o filme Grunt, que ele já vem ativado como natureza, cara. Tudo que a gente fosse fazer, cara, a camada iria continuar em vermelho, cara. Apesar de rodar, rodar muito mal. Olha aí como fica vermelho tudo, tá ligado? Então, era muito pesado, cara. Era muito pesado a versão antiga. O que me fazia, infelizmente, não utilizar ele em todos os vídeos que eu fosse gravar, que eu fosse editar, cara. Eu utilizava ele apenas em vídeos específicos. Por quê? É muito pesado, pô. É muito pesado, tá ligado? Então, deixa eu só voltar aqui para o frame. Pronto. Estamos aqui no frame. E agora eu vou colocar o 7.2 e vocês vão perceber a diferença, cara. Coloquei. Já foi. Já foi. Olha aí. Deu um segundo, porra. Deixa eu dar um CTRL Z aqui, só para vocês verem, ó. Eu vou colocar ele aqui, ó. 7.2 PI. Já foi, porra. Já foi timelinezinha amarelinha. Não travou em porra nenhuma. Já está com o filme grande ativado. Vou desativar. E uma das coisas que mudaram aqui, cara, na nova versão, é que a maioria das opções para a gente fazer edições no vídeo, cara, estão aqui, ó, com a milimetragem das câmeras gravadas. A milimetragem das películas gravadas. Ó, 8, 8, 16, 35, 65. Tudo isso aqui são milimetragens de películas. Até o Olayton. Isso aqui é massa só o caramba. Eu utilizo ele para caramba. Ele dá um brilhozinho a mais nas altas luzes. Tudo com películas, cara. Ó, o Blon também. O Blon é muito bacana. O Blon é aquele efeitozinho do Black Promist. Ele emula o efeito do Black Promist. O filme Damage também. O filme Break. Tudo, tudo, tudo com as películas. O que facilita muito. O que traz um aspecto bem diferente para o seu vídeo. E, deixa eu só trocar aqui para a edição aqui normal. Que aí, aqui na edição aqui normal, eu consigo deixar a tela um pouco maior para vocês terem uma percepção melhor do que a gente está mudando aqui no nosso vídeo. Controles de efeito. O de Hansel, ele é um efeito de vídeo. Ele fica na aba de efeitos. E aqui, cara, eu vou fazer a criação de novo. Aqui ele está com um Rec 709. Eu posso manter um Rec 709 nele aqui. Ou eu posso buscar a minha câmera na aba de edição. E uma das coisas que mudou também. Deixa eu só achar aqui um filtro de cor que fique ok para esse Rec 709. Porque aí, cara, eu já vou colocar a câmera com exatidão. Olha a bexiga. É um pouquinho complicado você achar o que caiba perfeitamente na sua imagem. Eu não vou mentir para vocês, cara. É um pouquinho complicado, sim. Opa. Esse aqui não. Esse aqui também não. Esse aqui também não. Não, não, não. Um dos de lá de cima eu gostei para caramba. Eu vou utilizar um deles. Mas percebam que só a emulação do Rec 709 não dá um aspecto tão bacana no seu vídeo. E só que seria interessante para eu trabalhar se eu estivesse utilizando LUTs por cima. Aí eu deixava o Rec 709 e colocaria meu LUT por cima. E aí é bem interessante a gente trabalhar ele dessa forma. Se eu não quiser colocar a emulação direta da minha câmera. Ou se não tiver a emulação direta da minha câmera. Essa porra eu não estou achando nenhum que caiba aqui. Por quê? Aqui é para rodar com LUT. Vou deixar o Fujicolor 100 aqui. E vou mostrar uma coisa aqui para vocês, cara. Aqui a gente tem o Film Profile, que é a película que ele vai estar emulando. E o Input aqui. Aqui a gente consegue controlar a temperatura, a matriz de cor e o The Fringe. Que eu não sei que porra é o The Fringe. Eu só sei que ele faz uma mudançazinha aqui nas cores das outras luzes do seu vídeo. E aqui, cara, no Sunset a gente tem o Rec 709, Rec 2020. É isso aqui, que são outros perfis de cores também. O Cine Film Log. Tá ligado? Olha só que dá uma diferença bacana aqui para trazer um Rec 709 diferente. Olha a diferença do 20 para o 709. Não tem quase diferença nenhuma. Vamos para esse outro aqui também para vocês verem. Está vendo aí que ele vai dando as diferenças de Rec 709. Isso aí são intercambiáveis para câmeras. Mas esse aqui, o Cine Form Low, Cineon Film Log, é bem bacana. Deu até um negocinho melhor aqui. Olha a porra. O que eu poderia fazer aqui? Eu já poderia vir aqui. P, opacidade, diminuir a opacidade para deixar um pouquinho menos de contraste. Olha. Acabou. Olha isso. Um antes. Isso aqui é o S Log. E um depois. Já com a coloração. Dá só um Ctrl S aqui. Isso é costume de editor. Eu estou sempre dando Ctrl S. Vamos voltar aqui para o D-Hanser, cara. Esse vídeo vai ficar bem extenso. Isso aqui é para quem tem realmente interesse. Quem se interessa por essa porra. Quem não se interessa, quem se foda. Vamos embora aqui. O Toze Câmeras. Aqui é que está o segredo, cara. O Toze Câmera, cara. É onde tem todas as câmeras catalogadas como câmeras de vídeo pelo D-Hanser, cara. Infelizmente, a minha câmera, a ZV-E10 não está nesse meio. Porém, tem o perfil de cor de algumas câmeras que se assemelham às ZV-E10. Aquelas câmeras da Sony que chegam perto da ZV-E10. Aqui a gente tem Apple Pony, tem Arri Alexa, Blackmagic, Canon, R5, R6, R7, R8, DJI. E uma das inovações que trouxe na nova versão do D-Hanser, cara, é que colocaram mais perfis de câmeras para a gente poder utilizar na emulação do REC 709 do S-Log no nosso vídeo. Até drone também, DJI Osmo, Fuji, Kino Infinite, sei nem que porra. Lumix, Panasonic aqui da Lumix, a Red, a Sigma, a Sony. E aqui começa, olha o tanto de câmera da Sony que eles adicionaram, cara. Não tinha tudo isso, cara. Tem até a ZV-E1 que se assemelha ao S-Log da ZV-E10, cara. Eu vou colocar aqui as últimas que são as da ZV. Olha esta porra, velho. Irmão, na moral, disse isso não é foda, velho. Tu grava teu videozinho em S-Log para ter a tua segurança de iluminação e sombra e coloração. E tu chega aqui, tu coloca... Pô, o vídeo está pronto. O vídeo está pronto, mano. Mano, eu dou um Ctrl-S aqui, eu dou um Ctrl-M aqui, opa. Salvei. Exportei meu vídeo. Acabou, porra. Acabou, porra. Tá ligado? Pronto. Preciso fazer o quê? Mais nada. Não preciso fazer mais nada. Preciso falar mais alguma coisa aqui para vocês? Não preciso, cara. Está tudo aqui, ó. Eu tenho outros perfis de Sony aqui, cara. Mas as que se assemelham a ZV-E10 são a ZV-E1, a ZV-E1, a FX-30 com o HLG. Tem um HLG aqui, ó. O HLG aqui também. Tem outro HLG aqui. Cadê? 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 E tem aqui, ó, a 6.300 para 6.700. Até 6.700 aqui ela se assemelha a ZV-E10. Eu vou passar aqui para vocês darem uma olhadinha. Olha para aí, porra. Está pronto, porra. Está pronto. Olha para aqui, porra. Ó. Antes, depois. Antes, depois. Está pronto, porra. Dá um Ctrl-M aqui, ó. Pá. Renderiza o meu vídeo. Acabou, porra. Acabou o meu trabalho. E o que é que eu poderia fazer de diferente aqui, Ozzy? Eu posso estar utilizando aqui o Fume Compression para eu diminuir o estouro da minha alta luz, ó. Aplicando aqui o Fume Compression. O vídeo já fica com um aspecto bem melhor. Mas aqui ele ficou muito pesado. Eu vou colocar uns 30% aqui para ele dar uma suavidade melhor. Eu posso utilizar aqui também o Aleiton, que ele vai dar um glow up no vídeo. Está vendo que ele vai dar um glow up no videozinho, pá? O Blom, ele não pega nesse tipo de vídeo. Esse vídeo aqui é um institucional. Então, o Blom não pega. Pegaria mais leve. Mas, mesmo assim, ainda fica bom, ó. Vou dar o play aqui para vocês verem, ó. Vou dar o play aqui para vocês verem como está mais leve, cara. Rodando um videozinho em 4K. Um PC fraco. O meu PC não é dos melhores. Eu estou aqui em 1 barra 2, cara. Eu podia botar 1 barra 4 aqui. E ele está rodando de boa aça, mano. Um vídeo em 4K, ó. 4K rodando, pô. Timelinezinha amarelinha. Não está vermelho. Então, cara, ficou muito mais leve da gente utilizar o de Hansen. Deixa eu só botar isso aqui para o frame que eu quero. Ficou muito mais leve da gente estar utilizando. Eu posso vir aqui, ó, nos perfis de cor e procurar um perfil de cor que fique melhor aqui, ó. Vamos começar do primeiro até lá embaixo. Olha a cola, opá. Olha isso aqui, pô. Olha isso aqui. Eu particularmente prefiro os perfis de cor da Fuji. Traz uma qualidade muito massa para o vídeo. Mas alguns outros também ficam bacana quando a gente coloca aqui no nosso vídeo, cara. Então, a gente pode estar utilizando isso aí da melhor forma possível. Ah, você está mostrando isso só com vídeo, de um jeito só. Eu quero que você mostre isso aí em um vídeo aí diferente. Então, vamos buscar aqui um vídeo diferente, arquivo de edição. Deixa eu ver aqui o que eu tenho em S-Log, cara. Ó, vamos pegar aqui um take aqui para a gente fazer um teste diretozinho aqui, ó. Um S-Log 2 com iluminação ambiente. Não é uma iluminação profissional. Deixa eu só carrega ele aqui na minha timeline. Arrastar aqui para a minha timeline. E deixa eu só escolher esses vídeos aqui para a gente dar uma olhadinha no que é que a gente consegue brincar. Ó, esse aqui seria o perfil. Esse aqui seria o perfil do jeito que eu falei para vocês, cara. Criação da minha cor sem a utilização do D-Hansa, ó. Criação da cor sem a utilização do D-Hansa, luz natural, pá. Aqui já é com a utilização do D-Hansa, mas eu vou pegar um frame melhor aqui para vocês terem uma noção do que é que fica bom. Eu acho que esse frame aqui está bem bacana, cara. Esse frame aqui está bem bacana. Vou colocar esse frame para cá. Ó, pá, 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 pá. Tá aqui, ó. Esse frame aqui está melhor. Aí eu vou dar um passe para cá. Essa aqui seria a coloração direta. Ó, como meus lentes são bons, tá ligado? A coloração já fica boa em tudo. Gravei com um vídeo com iluminação profissional aqui, uma tocha, um octa e o lente pega gravado no dia a dia, porra. O pá é bom. Esse aqui seria o lente com correção normal sem D-Hansa e aqui seria ele passado para o D-Hansa. Olha o aspecto do vídeo, cara. Olha o aspecto do vídeo. Óbvio que com o D-Hansa aqui, apesar de ele pegar tudo... Deixa eu só trocar para o S-Gamut Cine. Deixa eu ver se isso daqui fica melhor. Não, acho que para essa ocasião aqui eu vou ter que estar utilizando uma dessas outras câmeras aqui para trazer o aspecto do Rec.709 que eu quero. Ó, eu acho que isso aqui ficou bacana, baça, a 6.400, mas eu acho que isso aqui vai ser aqui, ó. Olha isso. Puta que pariu. E aí eu só vou precisar achar, ó. Estou com o Fujicolor C200, eu vou colocar aqui, ó, uma das cores aqui para a gente ver qual que fica bacana, cara. Olha isso, velho. Olha isso aqui. Ah, eu gostei desse, velho. Gostei desse. Ah, Ozzy, está com pouca saturação. Então, Film Develop, Film Develop, Ativa, Color Robust, PI. Gama Correction, aqui a gente tem um controle de contraste também, ó, mais ou menos. Vou colocar um pouquinho de contraste aqui só para ficar mais bacana. Dá um Ctrl S aqui, vou ativar um Film Gram, vou ativar o Blom também, ó. Vou ativar o Blom, pá. Vou botar o Blom com a película de 16mm aqui para vocês verem. É um pouco mais intenso, a película de 65 é menos. Vou deixar de 65, vou ativar o Aleiton também. O Aleiton já está ativado, coisa bacana, cara. Olha, vou dar um play aqui para vocês verem, cara. Olha isso aqui. Olha que bacana. Olha que bacana, cara. Rodando na timeline, tranquilo, cara. Isso aqui seria a coloração que eu criaria sem o de Hansen. E aqui é uma coloração com o de Hansen. Dá um Ctrl M para vocês verem isso no renderizado aqui do PC. Olha como está aqui. E olha como está aqui sem de Hansen, cara. Olha só. Aqui está com um aspecto um pouco diferente, né? Já que o LUT não se aplica em todas as ocasiões. A gente precisa fazer algumas correções também. Deixa eu colocar outra cena desse mesmo vídeo aqui. Só não me engano, essa porra está em 4K, velho. Deixa eu ver isso aqui. Propriedades. Ah, está em 120. Está em 120. Por isso que eu percebi que eu estava fazendo as transições muito rápido. Então, porque está em 120, para eu colocar os 20% o FPS. E essa é a cena em Slog2. E aqui eu vou fazer a mesma cena duas vezes. Para a gente estar utilizando o pack de LUT e o de Hansen também. Então, vou passar o de Hansen para cá. Passar o pack de LUT para cá também. A gente dá uma organizadazinha aqui. Pack de LUT. De Hansen para cá. Slog2. Pack de LUT. De Hansen brabo. Porra. Ah, Rosa, eu gostei mais do Pack de LUT. Ah, cara. Tu coloca o teu LUT em cima do de Hansen, porra. Agora aqui está muito... Pouco contraste essa porra, velho. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui assim. Ctrl S aqui. Edição. Olha aí. Vamos ver agora a moral da história. Slog. Tá, pô. Agora travou, viu? Bicho, tá bruto. Sempre desce esses bugs. Tu tá ligado como é Premiere, né, velho? Ó. Slog. LUT. De Hansen. De Hansen deu uma clareada a mais. Uma coisa que eu não tô gostando aqui é o Aleiton. Eu sei que é ele, que eu não tô gostando. Essa porra. Ele tá nesse brilho aqui. O Blond também. Não cabe pra esse tipo de vídeo. Eu desativei. Agora eu vou procurar uma película um pouco melhor aqui nessa porra, velho. Vamos lá. Vamos dar pra baixo. Pra baixo. Pra baixo. Pra baixo. Essa daqui ficou bacana, hein? Essa daqui, velho. Essa daqui é a película. Olha isso. Eita disso. Isso é normal, pô. Do meu PC que é ruim. Eu dou um Ctrl S e dou o Play, ó. Volta ao normal. Que coisa linda. Que satisfação, velho. Deixa eu botar isso aqui num detalhe do vídeo, velho. Tem um detalhe que eu pego só a mão dele escrevendo. Vou botar só esse detalhe aqui, velho. Só da mão. Vou botar o de Hansen em cima. 20% da velocidade. Pronto. Vai ser aqui, se eu não me engano. Pronto. Passar um de Hansen pra cá. Olha isso, velho. Que nojeira. Que nojento. Eu acabo de botar uma musicazinha aqui. Uma musicazinha, como que eu posso dizer? Uma clássica aqui. Vamos procurar uma música clássica aqui pra gente colocar nessa porra. Um downloadzinho aqui. Tudo que eu tenho baixado. Vou censurar essa parte. Essa parte eu não posso aparecer. Tem muita coisa aqui, senão eu vou ser preso. Música clássica. Hansen, né? Experience. Deixa eu ver se a Experience fica bom. Experience. Perfeito. Olha. Estou editando na prática aqui agora. Vou pegar aquela primeira cena, ó. Jogo aquela primeira cena aqui. Bota essa música daqui pra cá. Vou dar um zoom aqui na timeline só pra eu ver quando é que tá a batida. Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. De Hans é do começo ao fim. Pay. Corta essa porra aqui. Control S pra salvar tudo. Vou pegar outra parte aqui, velho. Namora. Vou ter que editar essa porra, velho. Vou pegar essa porra aqui também. Bota isso aqui lá pro começo da timeline. Deixa eu procurar a cena que eu quero. Eu quero a cena dele pegando um óculos aqui agora, velho. Pá, 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 pá. Vai, bixinha. Pronto, perfeito A bateria está aqui Cortar esse vídeo aqui Peraí Pronto, 20 segundos Cortar tudo, colocar a transição para fechar Isso aqui, um dissolverzinho Para ficar fofo Perfeito Olha essa coisa ali Vou fazer essa porra na vertical aqui também Que é Instagram, tá ligado que é tudo Sequência, vertical Configuração Personalizado 30 fps, que é para Instagram 1080 por 1920 Pixel quadrado, sem varredura de campos, qualidade máxima, profundidade máxima, dá o ok A gente pega tudo dessa camada aqui, pei, ctrl c, ctrl v, eita bixiga, 30 minutos de vídeo Agora a gente vem aqui, dá um zoom na camada Deixa eu dar um zoom para a minha timeline de vertical aqui, que é um pouquinho maior Olha só Tem que ter isso aqui, hein A timeline para editar horizontal e vertical também Dá um zoom aqui Vai ser um zoom de quanto? 180, né? 180 180 180 180 180 180 também Que consigo jogar isso aqui mais para o lado aqui assim, ó O filme já está com um granuladozinho Acabou Acabou, pô Terminamos Acaba, pelo amor de Deus Cadê a minha? Aqui, ó Horizontal Mas isso aqui na horizontal, véi Vou renderizar isso aqui só para vocês verem Na edição principal, um ctrl m Dicasinha para você renderizar seu vídeo com uma qualidade excepcional, cara H265, Reveque, né? A gente coloca aqui, renderizar em profundidade máxima CBR20 A gente pode apitar aqui para o mais alto ou mais alto, mais lento Eu vou deixar mais alto Pay, pay, pay Exportar Acabou Finalizandozinho o vídeo Olha o tempo, cara 20 segundos Antigamente Antigamente Esses 20 segundos com o antigo de Hansa, cara Está levando aqui um minuto, ó Um minuto e pouco para renderizar esses 20 segundos com o novo de Hansa Eu vou fazer esse teste Vou mostrar aqui para vocês como é que fica com o antigo de Hansa, cara Para vocês terem a real noção da diferença 20 segundos, está levando um minuto e pouco para renderizar o meu PC Cara, meu PC não é dos melhores, eu admito Ele não é tão potente assim Mas eu vou lançar um PCzinho melhor Para poder utilizar 100% da minha qualidade Tanto em renderização de arquivos quanto em captação Porque eu não posso captar tudo em 4K, infelizmente Porque pesa, tá ligado? Na hora da gente editar, fica pesadinho para caramba, cara Mas finalizando aqui o render Finaliza essa porra que eu vou colocar o antigo para vocês verem a demora Esse aqui deu um minuto e vinte para renderizar Um minuto e vinte mais ou menos 20 segundos, hein? 20 segundinho Pá, renderizou Vou fazer o seguinte Vou tirar o Pro Vou colocar Eu acho que eu tenho um efeito aqui já com a coloração com o de Hansa é antigo De Hansa é básico Pronto Vou criar uma coloração aqui com o básico também Por que que tá uma diferença tão grande? Fujicolor É o HLG aqui, ó HLG aqui, não É um desses Tem um HLG por aqui, ó Deixa eu achar ele, turma Aqui, ó Ué 7S Não tá indo? Deixa eu achar um que pega aqui Pra ficar igual com o do outro, véi Tá vendo que a dificuldade da porra, véi Quando você não tem todos os perfis de câmera Olha pra aí que dificuldade, véi Pelo amor de Deus, mano Pra achar um que chegue perto da minha ZV, véi Olha isso, mano Ah, véi, sacanagem Ah, que porra é essa, véi? Chega nunca Ela tá em Panasonic já, ué Vamos botar aqui Isso aqui Vamos botar essa porra aqui mesmo, véi LG 709 Vou procurar outro perfil de cor aqui pra Dar certo Deixa eu colocar Já tá com vibração aqui, já, véi Roller C O Fujifilm Isso aqui Cine Steel 800D O Fujicilm Agora o perfil não tá certo, véi Ó, vou achar um perfil por esse daqui, ó Sone HLG Deixa eu zerar aqui A saturação Não pode, não pode Ó pra aí, véi Que diferença Pra gente conseguir fazer essa porra aqui, mano No antigo Aí, essa porra aqui mesmo Então, ctrl S aqui Vou dar um play Ó, tá que roda, porra Tá que roda Ruizinho, mas roda Vou dar um ctrl M aqui Só pra gente ver o mesmo vídeo Teste De Hanser Antigo P.I. Mesmas configurações 20 segundos 52 megabytes E renderizar Vamos ver quanto tempo dá Um minuto e pouco Mesma coisa Ó, então tá igual Não tá igual Eu não sou maluco Não tá igual Essa porra aqui é mais pesada O antigo é mais pesado Tô dizendo pra você Eu tô dizendo pra você O antigo é mais pesado É pior? Não, porra É bom também Mas o novo é melhor, porra E de graça Se tu já tem o antigo O novo também é teu E é isso, porra Os caras mandam e-mail pra você E atualizam a sua versão, tá ligado? Só tem lucro, porra Então, rapaziada Isso é um vídeo longo Vídeo espesso de edição Pra gente aprender a utilizar o De Hanser Que é uma delícia de programa De ferramenta pra você Que trabalha com coloração Pra você que trabalha com edição Premiere Da Vinci Resolve Cara, 100% do De Hanser Você só vai alcançar Com o Da Vinci Resolve No Premiere Você não consegue usar 100% da qualidade dele Tem maluco fazendo maluquice Num Da Vinci Resolve Cara, eu vou procurar aqui pelo YouTube Pra gente dar uma olhadinha aqui, cara Vou censurar aqui também Até achar um vídeo Que seja bacana Porque tem muita coisa No meu YouTube aqui Que eu posso ser cancelado Então, quando eu achar aqui O vídeo que eu quero Aparece aqui a minha timeline Do PC Vou colocar no próprio canal Do De Hanser Porque eu acho que eles não vão Banir um dos criadores De conteúdo dele não, né? Então, aqui tá o novo De Hanser O 7.2 E o cara utilizando ele aqui Cara, pelo Da Vinci Resolve É muito pica, mano É aqui onde você consegue utilizar A maior parte da qualidade Do De Hanser Por que, Ozzy? Porque o Da Vinci, cara Ele é feito pra rodar Coloração Não tem como Olha isso aqui, cara Ozzy, eu não consigo fazer Então, isso aí No Premiere Mano, eu acabei de mostrar pra você Que você consegue, cara Então, olha por aqui O tanto de coisa Que a gente consegue Usufruir Pelo Da Vinci Resolve Com o De Hanser, cara Apesar dele também Rodar no Premiere Ele é mais otimizado Pra o Da Vinci Olha isso aqui, véi Ah, os caras também Tem uma cena pica do carai, véi Que aí eu tenho uma cena dessa, pô Aí o cara vai criando os nó Coloca o De Hanser em cima, cara Olha esse Instagram Que coisa linda, mano Ai, que coisa linda Olha Os caras fazendo essa porra aí, véi Vídeozão do Tiagão aqui Utilizando o De Hanser Pro Isso aqui é a antiga versão O Tiagão não postou um atualizado, cara Mas, vídeozão aqui do Tiagão Utilizando o De Hanser Assisti impecável Admiro pra caralho o Tiago, cara Sou inscrito aqui do canal dele também Recomendo você se inscrever Inclusive, eu vou no vídeo mais recente aqui dele E vou comentar aqui Fala, Tiagão Faz um vídeo sobre a nova versão do De Hanser, mano Grande Tiago Esse cara aqui é uma das Porra, esse cara aqui é foda, véi Esse cara aqui é foda Esse cara sem igual, véi Então, vamos finalizar o vídeo por aqui por hoje Vamos esperar a resposta do Tiago Se o Tiago fizer um vídeo Talvez eu faça um vídeo analisando o vídeo do Tiago, hein Valeu, rapaziada Tamo junto Sejam todos muito bem-vindos E vocês vão ver aí no final As duas comparações do vídeo do De Hanser 7.2 com a coloração do antigo De Hanser O 1.3, cara Rapaziada, tamo junto Valeu, falou Me desculpem por esse vídeo ser tão longo, cara Mas não tinha como fazer mais curto que isso Enfim Um beijo, um abraço E até a próxima Tamo junto E até a próxima E até a próxima